Música Não foi desta vez que o São Paulo emplacou três vitórias consecutivas em seus primeiros três jogos em uma edição de Libertadores, visitando o Racing na última quarta-feira na Argentina pela terceira rodada do Grupo E. O São Paulo não repetiu o desempenho das duas últimas rodadas da competição e ficou no empate sem gols com o time argentino. Apesar do empate, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo E da Libertadores. Agora com sete pontos, o São Paulo conta com dois pontos de vantagem para o Racing na segunda colocação. O time, como dado por Crespo, volta a entrar em campo pelo torneio continental na próxima semana contra o Rentistas no Uruguaio. Mas antes, o São Paulo encara o Mirasol pela última rodada do Paulistão. O zagueiro Miranda não acredita que o São Paulo teve uma queda de rendimento no empate sem gols diante do Racing na última quarta-feira, jogando fora de casa pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Eu não vejo como uma queda de rendimento. Nosso time fez boas partidas, enfrentamos um adversário muito duro, muito físico, mas mesmo assim, prevalecemos na força física também. Nossa equipe está de parabéns, está confiante e com certeza vamos buscar melhores resultados nos próximos jogos. Diz o zagueiro. O resultado deixou o São Paulo ainda na liderança do Grupo E da Libertadores com sete pontos. Diante das circunstâncias do duelo, Miranda valorizou o ponto conquistado. Com certeza, a gente veio aqui para vencer o jogo, infelizmente, não aconteceu. E quando não se vence, o empate está de bom tamanho jogando fora de casa contra um time forte. Nos dá confiança para buscar a classificação. Enfrentamos um adversário diferente, é normal. Jogamos fora de casa. O importante na Libertadores, quando joga fora de casa, é pontuar. O time está de parabéns pela luta, pela garra. Vamos seguir assim e crescendo. Finalizou! O técnico Crespo fez questão de externar sua preocupação com o calendário de São Paulo na atual temporada, após empates sem gols com o Haas na Argentina. Tendo que se dividir entre duas competições, o tricolor vem dando sinais que está cada vez mais desgastado e com menos tempo para se recuperar entre as partidas. Estou muito preocupado com o calendário, mas em São Paulo representamos também a Federação Política do Futebol. Nesse momento, devemos jogar a Libertadores e as quartas de final do Paulistão em 48 horas. Na última quarta-feira, o São Paulo, mais uma vez, teve dificuldades para se livrar da pressão da marcação e imprimir aquele ritmo de jogo intenso mostrado nos primeiros jogos de Crespo à beira do gramado. Justamente por isso, o comandante tricolor fez um apelo. Representamos a Federação Política do Futebol e a CBF. A Federação Paulista, que decide o calendário estadual, é importante que a Federação comece a pensar em seus representantes na Copa Libertadores. Disse Crespo. Finalizou. O São Paulo viveu uma situação complicada na partida diante do Haas. No empate sem gols, válido pelo grupo E da Libertadores, a dupla Daniel Alves e Luciano deixaram o gramado, sentindo dores na coxa no segundo tempo. O comissão de 11 começou a sentir um incômodo ainda no fim da primeira etapa. Mancando, ele acabou o tempo regulamentar em campo e voltou após o intervalo, mas saiu nos primeiros minutos. João Camisa 10 sentiu após uma dividida e foi substituído. A dupla deve ser avaliada em solo brasileiro. O elenco voltou ao Brasil ainda na quarta-feira em voo fretado. A quinta-feira será de folga para o elenco, que volta às atividades na sexta-feira. Vale lembrar que ambos não foram titulares no jogo contra o Corinthians. Daniel Alves nem foi relacionado enquanto Luciano entrou no segundo tempo.